Desde hoje, quando estava no meu rancho, me chamaram, me pediram que voltasse, e dos rumos de onde vim eu... Olá! Buenas! Acaba de nos deixar, agora neste dia 10 de maio de 2023, um grande ícone da nossa música, da música gaúcha, a música regionalista, nosso querido Luiz Carlos Borges. Eu tenho aqui em mãos um dos CDs do Luiz Carlos Borges. E aqui, mais um outro, do tempo em que ele e os irmãos tinham a dupla, Irmãos Borges. Uma relíquia que eu tenho comigo, resgatado, digitalizado em CD. Creio que poucos, creio que poucos têm CD. O LP, sim. Pois bem, eu resolvi dizer alguma coisa sobre Luiz Carlos Borges, que talvez muita gente não saiba. Esse cantor, compositor e acordeonista, ele iniciou a sua carreira aos 7 anos de idade. No conjunto, Irmão Borges, na região do Rio Grande, gravou três discos. Os seus três primeiros discos. O nome dele era... É... Luiz Carlos Nascimento Borges. Nascido em Vila Seca, quarto distrito de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, no dia 25 de março de 1953. Era filho de um produtor rural, um guri que cresceu na campanha, ao lado do pai, brincando como antigamente se fazia com ossos e catando e comendo pitanga pelos matos. Quando ele tinha cinco anos de idade, a família dele se mudou para São Luiz Gonzaga. Frequentou o colégio. E ali, ajudado pelas irmãzinhas dele, Isolete, a Irenita e a Maria, ele começou a declamar os seus primeiros versos no colégio, na escola local, lá de São Luiz Gonzaga. E também, já, a dedilhar a cordiona, meio que deixada de lado, pelo seu pai. O pai dele, o seu Virgílio, era roceiro, carreteiro, foi açougueiro e vivia na campanha. A dona Cristina era a esposa e a mãe do Luiz Carlos. Eles criaram sete filhos, três mulheres e quatro homens. Já, aos nove anos de idade, profissionalmente, já profissional, com a dupla, fazendo dupla, formou o irmão Borges. E no dia 10 de outubro, no CTG Missões de São Lourenço, é a data que ele começa a trilhar o seu caminho musical. Cantava, inicialmente, com a Irenita, sua irmã, nos seus solos de gaita, e sempre, assim, cantando as músicas dos saudosos e seus ídolos, nossos ídolos, os irmãos Bertucci. É o seu Virgílio, pai do Luiz Carlos, que fora trovador, gaiteiro, ele iniciou aquele filho naquela lida. É um homem de poucas palavras, como a grande maioria do pessoal da fronteira. E o Luiz Carlos, incentivado pelo seu Virgílio, sabia de cor todas as músicas que, naquela época, se ouvia somente no rádio. Lá se apresentava Raul Torres, Florencio, Serrinha e Zé do Rancho, Silveirinha e Barrinha, Tião, Carreiro e Pardinho. E era o que se ouvia na casa do seu Virgílio, naquela época, já passada. Então, aqui estou somente para dar alguns dados sobre a vida desse grande ícone da nossa música, não diria só rio-grandense, regionalista e tão abrangente em todo o Brasil. Então, Luiz Carlos nos deixou nesse dia 10 de maio de 2023. Os nossos pêsames a todos, os seus amados, que ficaram nunca deixando de esquecer esse grande incentivador, divulgador, que tanto trabalhou em prol da música e está deixando esse legado para todo o Rio Grande do Sul. Buenas! A CIDADE NO BRASIL Desde hoje, quando estava no meu rancho, me chamaram, me pediram que voltasse, e dos rumos de onde vim, eu fiz retorno, na esperança de que a vida melhorasse. Juntem pilchas pelos campos e fiz canto, pois cantando quando vim, cruzei caminhos, nesta volta os meus sonhos de distância, trazem ânsias de rever o velho ninho. Quando vinha pela estrada de já hoje, lá no passo, escolhei o meu picaço, e na ânsia de chegar, saí cantando, nunca mais eu voltarei pra onde eu vim. Desde já hoje, quando eu vinha pela estrada, regressando pro rincão onde nasci, dentro da alma galopeava uma saudade, e a vontade de encontrar o que perdi. Labaredas de algum fogo galponeiro, Vozes rudes de campeiro como eu, mãos amigas me alcançando, mais um mate, realidades que a cidade não me deu. Quando vinha pela estrada de já hoje, lá no passo, esfoliei o meu picaço, e na ânsia de chegar, saí cantando, Nunca mais eu voltarei pra onde eu vim. Desde já hoje, quando ao tranco fui chegando, na porteira que eu abria, quando piá, vi gaúchos que me olharam, de sós laio, nem ao menos, buenos dia hoje cedá. Não vi pasto no potreiro revolcado, nem caseiro pra gritar, passe pra diante, não vi erva pra o gaúcho tomar mate, nem um resto de churrasco pra o andante. Quando vinha pela estrada de já hoje, lá no passo, sofrenei o meu picaço, e esta bruta realidade, mata anseios, que eu sentia nos lugares, de onde eu vim. veja hoje, quando eu vinha pela estrada, retornando do rincão onde nasci, responhei o meu picaço, e num laçaço, fui deixando para trás tudo o que vi. Quero andar, andar, e andar pelas estradas, e avisar quem vem de longe a regressar, que a mentira vem cambiando mil promesas, e a verdade já cansou de cabrestear. Que a mentira vem campeando mil promessas E a verdade já cansou de cabrestear Que a mentira vem campeando mil promessas E a verdade já cansou de cabrestear Obrigado